Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Matoso e eu sou o dublador. E vencerei. Em breve, ó. Eu preciso fazer 10 anos de teatro. Bom, no vídeo de hoje a gente tá aqui, depois de vocês pedirem muito, encherem muito o sapo, pedirem esse cara pra voltar, veio teorias que a gente tinha brigado, que acabou de sair de alguma coisa. Enfim, estamos aqui no canal Pipocando Games PeeWee. É isso aí. Como esse cara é o cara dos Drafts, e eu agora também não posto, mas... Eu vou me matar. O próprio Leozinho, Leozinho aqui com a gente. Ricardo Salvatore. Fazer a menção a todos que eles vão reagir, então vai ser lindo. Ah, é verdade. Porra, aí é foda, pô. Tal de Digo aí também. É, não. Já que agora tá na moda fazer React, fazer conteúdo fácil, chamei o deus dos Reacts aqui pra participar de um React. Meu Deus, eu quero me matar de novo. Bom, a gente juntou os dois nichos. React, dublagem e... Só pra não passar fome que eu vou fazer. Como é que tá sendo essa experiência? Ah, tá se divertido, tipo... Eu tô assistindo os vídeos que eu assistiria sozinho, só que agora eu com o dobro de tempo, porque primeiro, tá em um X. E tá ganhando dinheiro, né? É uma coisa boa, ele é um fato importante. Graças a Deus, ele tá trabalhando. Trabalho difícil, claro. Sabe quem trabalha assim também? Ora, sim. Um dos cidadãos mais trabalhadores do novo patch. Enfim, gente. Trouxe ele aqui pra reagir a uma coisa que já saiu aí há muito tempo. Mas como eu sou vagabundo agora, eu só faço curso de dublagem, tô respirando isso o tempo todo, não tanto quanto eu gostaria. Inclusive, se diretores estiverem vendo isso, chama pra trabalho. Sabe o que eu percebi? Ele é profissional, ele olha pra câmera. Eu tô só olhando pra lá, pra você ver. Aqui a gente tem o nosso editor. Eu tô falando com mim mesmo. Oi! A gente tá aqui hoje pra ver os memezinhos que ficaram bem famosos, que é basicamente o quê? Ou é voz de pessoa que tem voz parecida com desenho, ou é personagem de desenho falando merda. Bom, a maioria dos vídeos aqui a gente já viu, porque tem muitos aqui que a internet socou na gente. Ah, é mesmo, amigo? Caralho, às vezes meu cordão dá um igual com aqueles motoboys. Gizanato. Caralho! Pega, pega o corta-vento do motoboy. Em breve estarei aí fazendo o trabalho de Uber Entrega, e o YouTube tá foda. Não, ele passou na autoescola. Passei na autoescola, rapaz. Cara, vou estar de moto. Ele reprovou. Não é meme, não. Dertrão, batomangou. Atenção, patriotas! Em frente ao quartel-general, uma estatacomunista! Não vamos permitir. Somos patriotas! Patriotas! Pode aí seguir o vídeo e viralizar ele. Só para os patriotas. E aí ele volta a ser normal. Mano, e o melhor de tudo é que esse maluco, o Alexandre Moreno, que é o que faz a voz desse, é muito parecido. Tipo, absurdo. Não, não. Bota foto do Alexandre Moreno do lado desse amigo dele. Parece pra caralho. E não só o Alex, qualquer coisa que ele fez. E aí eu ter a voz, então é a porra do Alexandre Moreno. ele faz aquele passarinho do rio com esses meninos que eram indados. Ah, tô chegando. É ele. É ele. Fica só, não, B. Puxa pra beijar, Natan. Puxa pra beijar, Natan. Esse é igual pra caralho também. Puxa pra... Pia, 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 pia. A gente tá assim, a gente vive assim. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock e roll hoje em dia. Esse é igual pra caralho. Nunca vi, irmão. Tem o ID. HIV. O cara forçou, eu acho. E tem... Provavelmente, moleque. Mas... O do Billy que é o mesmo blador. Cara, o melhor... O dublador do Billy é o dublador do massa cinzenta também, cara. Sério? Eu não sabia. Tu não sabia? É a mesma voz. Eu não sou o maluco que fica pesquisando no dublador. Eu sou, eu sou. Inclusive, tem o página da Dublapad agora, filho. Chama. Mas um dia... Hoje, pra estudar lá. Rodrigo Carvalho, um dos maiores dubladores do janeiro. Que merda! Que merda! Eu tava fui botar um sal no saleiro, mano. É o rodo. É o rodo entadinho. É o rodo entadinho. É o rodo, velho. Mano! Mãe? Jovem! Jovem! A minha mãe tá jogada! Eu tô jogada! Eu tô jogada! Eu tô jogada! Eu tô jogada! Mãe! Mãe? Tu tá bem? Eu não posso nem relaxar com a filha. Mano, eu amo massa cinzentos. Cara... Porque que velhinha tem que ser pra voz, mano. Sim, mano. Primeiro, eu amo massa cinzenta. Quem me der uma 160, 5 mil de volta, 6 engradados de cerveja, 4 quilos de carne... Tá bom. Tá bom, tá bom. Cheio de acetona. Esse é muito mais igual. Sim. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Porque a diferença de um pro outro é o mesmo personagem, mas a diferença é absurda. Sim, é absurda. Aqui parece ser aquele outro é o... É, é o Cid, é o... 6 engradados de cerveja, 4 quilos de carne... Esse é de acetona. Olha, esse é ele. É... Ai, meu Deus. É a função que tem no controle, dona Lé... É C... É C-O... É... C-O-O-L. É Cú. Cú, né? A senhora tem que botar o controle no Cú. Coloca no teu. No teu rabo. Viado, sem vergonha. Essa praia tá cheia. Olha essas porras, esses caras dentro comendo a gente puta que pariu. É uma velha. Fogarão da porra. Joga mais água aí. Não joga água não. Pode jogar. Pode jogar com o Victor. Pode apagar agora. Joga. Ó a bomba aqui. JAAAAAAA! Menino de... Menino de... Personagens falando merda. Esse é o vídeo. Teu amigo em um milhão? Espera que você resolva seu problema maior que o meu, sozinho! Não, seu filho da puta! Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, pô! Vai todo mundo pro caralho! Vai embora da minha vida! Cabelzinho velho, seu menino. Sim. Não, lip-sync e tudo. Encaixa tudo. Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô, gostoso. Ah, aí mudou muito. A qualidade mudando... Mas não temos medo de fantasma nenhum. Achando que eu sou idiota? Sou filho da puta! A qualidade... Eu fico perfeito, mano. Coisas que o fantasmático realmente falaria. Falaria, né? Ben 10, não posso fazer isso. Entendemos você, porra! Caralho, eu achei que era do desenho essa. Você vai me descer, porra! Ou eu vou arrebentar a sua cabeça, porra! Caralho, mano. Porque seria uma honra pra família toda se você comesse a minha irmã. O quê? Eu aposto a cinquentinha que coma sua irmã antes de você comer a minha irmã. Eu aposto a cinquentinha que eu coma a minha irmã antes de você comer a minha irmã. Eu te dou cinquentinha pra você comer... Caralho, de onde é isso? Eu vou f*** em meu mundo, eu vou comer aquele c*** com a minha p***. Não, não tem medo de se expressar. E lembre-se, estilo em primeiro lugar... Esse deve ser o... Você vai fazer amor comigo agora? Ah, esse é esse maravilhoso. Duas coisas. Caralho, olha como combina. Primeiro, eu não faço amor. Eu f*** com força. Mano, velho, funciona muito. E o velho é que são os dois simuladores, cara. Eu sou a velocidade. Alguma vez já chupou uma buceira? Caralho, mas combina com a cena. É importante parecer confiante em momentos assim. Já. Algumas. Mas combina com a cena. Eu quero que você chupe a minha. Agora? Caralho. Amanhã. Vou estar aqui às 11. Eu também me masturbo muito. É verdade. Muito mesmo. É verdade. E em lugares estranhos. Tipo banheiro de shopping. De deficiente, por quê? Fala, mas de onde é isso, mano? Que homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que p*** de pergunta que esse cara tá fazendo. Caralho, é isso que foi bom. Que p*** de pergunta, Tony? Tomem cuidado, é 18. Nova, sua filha da p***. Não fica se achando muito, não. Tava pensando que ia ganhar de mim, é? Caralho. Caralho. Alguém melou as páginas da bela revista que eu mostrei pra vocês. Foi você, Seth? Não. Não? Fui eu, Branco. Eu gozei da p*** da tua revista. Por quê? Quando eu me masturbo legal, eu acabo gostado. Vai dizer que você nunca fez isso. Que resposta inteligente? Então por que você não mira? Eu tenho uma ejaculação explosiva que vai pra tudo que é lá. Caralho. Por que os dubladores fizeram isso? Cara, isso vai ser muito bom quando eu dublar um filme com um bagulho assim, e depois dublar um desenho, e aí pegar as vozes e botar, tá ligado? Mas por quê? Tem muitos filmes que são assim. A gente só dubla. Esse é o nosso trabalho. Não gosta das minhas coisas. Eu gosto de um bem entender, James. Eu vou gozar na tua cozinha. Vou gozar na tua arte. Eu vou gozar onde eu quiser. Ah, eu vou gozar muito. Eu vou gozar muito. Eu vou gozar feito maluco. Caralho. Imagina. Então matou o Jorge. Hoje você tem um trabalho pra fazer. Você vai dublar esse filme aqui. Ah, beleza. Sobra a cena aí. Eu vou gozar. Eu vou gozar muito. Tô aceitando qualquer trabalho, de verdade. Me chama pra trabalhar aí. Valeu mesmo. Você acha que a pistoleira da sua mãe transaria comigo por 20 centavos? O coreano tá de pinto duro. Hã? Ê, só pensa nisso, hein. Que porra é? Só tem pornografia. Por que você tá olhando minhas coisas pessoais? Que papo é esse de coisas pessoais, Johnny? Tava escancarado. Deve ter milhares de arquivos aqui. Eu ia fazer uma limpeza e ia apagar tudo. Tu é muito pervertido. Só tem coisa pesada aqui. Mulher fazendo fio terra. Mulher com a língua no fiofado. É um dos órgãos mais importantes. Eu tô muito curioso pra saber que vídeo. Não acho que é isso. É um clássico. Não pode ser. É um Vegeta. Vai tomar no teu cu. Tem uma piranha horrorosa. Eu vou te esvaguear. E dançar no seu sangue. Olha, Kiko. Eu tenho um tiro de fio enorme. E não te dou. Ah, enfia essa porra no cu. Saca só. Pô, essa cena é muito boa. É a original? É. É bonitona? Sim. Olha só que lindo. Puta que o pariu é vulgosa. Eu falo que essa cena era bonita. Essa cena é linda. Se arrepende de não ter um chefe de equipe? Eu não cometo erros. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Eu não sou a porcaria de um garoto chorão. É muito estranho ver esse áudio sem a música subindo. A música disse. Ah, e quando as mulheres morrem, por que o senhor não faz amizade com os maridos? É que os homens não precisam de tanta atenção. Sabe o que eu faço? Eu prendo meu pau com o elástico da cueca. A musiquinha de fundo continua. O que você acha da gente botar pra foder? Primeira regra do pátios é você. Filho da puta. Que merda. Puta merda. Filho da puta doente. Primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui vai ser queimar o diretor vivo. Depois tirar uma selfie com o corpo chamuscado. Fiz uma pipoca de micro-ondas e sabor queijo aqui. A casa toda tá cheirando a cu. Toda e pau duro tem 30 minutos. Muita que pariu. Que bom é esse? O vídeo foi melhor do que o bebê. O vídeo passou. Eu tava imaginando. Caralho, esse engenheiro nessa época era todo fodido. Caralho, o idiom explodiu. Ai, jovenho. Mestre. Eu quero gozar. Essa não. O tradutor pifou. É o filme solto outra vez. Deixe ver. Pronte em um amigo fiel. Eu quero gozar. É bom que o contexto continua. Eu não sei que o desenho é esse. O Piotes Aventuras. Não vi. Nasce no original e ele fala isso. Tudo tratou. Do que eu quero gozar. Não, vai ser um poder. Incrível como você inspirou os animais. Ah, legal. E o que você falou sobre paixão foi pura poesia. É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. Eu vou botar na tua bunda, Rine. Com todo respeito, nem a pau você imagina como é difícil, tá? Toda noite você volta pra sua casa, encontra a sua namorada que ama você. Você trança com ela. Não, não. Nunca transou. Peraí. Como assim, vocês... Então, você nunca transou com... É. Não, não. Esperaí, mas ela não transa com uns 10 caras todo dia no puteiro? Num dia fraco, transa. Mas vocês dois nunca transaram? Sabe como é? Ela é cristã e eu também. E a gente quer se guardar. Pô, eu quero muito ver essa porra. Pra noite de noopsis. Você já transou com alguém na vida? Não disso! Achem os filmes e comentem. Eu digo que é maratonada. Esse é muito foda que coisa. Que diálogo. Olha que diálogo foda. É. Ora, chega. Vai aprender a amarrar os sapatos. Primeiro, faz duas orelhas de coelhinho. Coelhinho? Eu não quero sapatos de boiola. Ficou bom, moço. Deve ser o original. Não. Bom, gente. Foi isso. Se vocês acharem mais vídeos assim, mandem pra gente. Em breve, a gente reage mais. Porque adorei esse trabalho de reagir. Tô gostando. Gostei esse trabalho. É bom, hein? Muito obrigado por assistirem. Ele está vivo. Não é Yá. Não. Não. Já não.